E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Aqui é quebra tudo. Se você não está preparado, eu recomendo não assista, não ouça, porque a gente quebra tudo aí que é o papel da doutrina espírita libertadora. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, o sétimo, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Especificamente, vamos ver sobre A Carne é Fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do Espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo. E, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do Espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito, e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical se a atividade do Espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O Espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele tálhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Que coisa linda, gente! Eu não sabia. Como eu disse, a gente estuda junto, então eu não leio antes, preparo absolutamente nada, porque a proposta não é, nesses episódios, eu estar aqui ensinando alguma coisa. Estamos todos aprendendo com a doutrina espírita. Tem coisa que eu custo a entender. Mas olha que legal, aí eu me deparo com essa coisa linda aqui, né? Os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem ser o desenvolvimento da atividade do Espírito. Então, o desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico, não porque tenha a bossa da música, mas porque possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Olha que gente! Eu nunca pensei que o meu espírito fosse musical. E aí ele traz uma alusão, né? O espírito é, desse modo, o artista do próprio corpo, por assim dizer, a feição de suas necessidades e a manifestação de suas tendências. Ou seja, a gente é responsável, né? Muita coisa é efeito da carne, mas as nossas escolhas são efeitos do nosso espírito. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morrais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que ao glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepipe. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se quarenta disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona a disposição do espírito glutão. Então, aqui, o que ele está dizendo, traduzindo, é o seguinte. Nós somos consequência do nosso espírito. Nosso corpo manifesta-se de acordo com o nosso espírito, ou nossa alma, enfim, nosso ser espiritual. E aí dá alguns exemplos bem interessantes. Que o corpo físico vai se melhorando, se apurando, de acordo com a nossa evolução moral também e espiritual. Então, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente, os corpos que habitamos também são menos suscetíveis a doenças e a sofrimentos. Até que, quando chegarmos nos mundos felizes, o nosso corpo é tão sutil e não existe mais encarnação, desencarnação, essa necessidade, e a gente não passa mais dor, sofrimento, e somos só felicidade plena e muito trabalho. Porque não tem essa história que nem no céu católico de ficar tocando arpinha numa eterna inutilidade. Não, a gente continua trabalhando, trabalhando por amor, fazendo aquilo que gosta nos mundos felizes. Haja vista Jesus, que se encarnou, se materializou no nosso meio, para vir dar uma diquinha. Olha, o caminho é para cá, tá? Não se perde não. O que é que fizeram? Foram lá e mataram Jesus. Porque incomodava o sistema, parava de lucrar o sistema religioso com Jesus. Quando ele entrou no templo, dizendo assim, que vergonha, para que isso? Deus não precisa disso. Esse monte de coisa vendida, que tem que fazer sacrifício disso, vender animal, vendido. Aí Jesus foi lá e chicoteou todo mundo. Todo mundo nada, ele derrubou umas barracas. E isso incomodou o sistema financeiro. E a tal religião, que eu já repeti, né? Eu já falei muitas vezes e digo assim, que se coloca como aquela que vai religar o homem a Deus, como se a gente precisasse disso, como se a gente não fosse parte integrante, né? Ligado sempre a Deus. Só que você tem que pagar o pedágio, né? Então, o nosso espírito sempre vai... sempre vai dominar o nosso corpo. Aí ele cita exemplos de que aqueles que são comilões, né? Vê um prato que gosta e começa a salivar. Não foi o corpo que fez isso e sim o espírito. Porque uma outra pessoa que não gosta daquele prato não vai salivar, né? Então, é o espírito que manda especialmente no corpo. Mas vamos seguir aí com as considerações de hoje. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilhoso. Do que resulta não ser um homem colérico por bilhoso, mas bilhoso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico. Dará ao sangue como aos nervos qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue se não as disposições morais do espírito. Pode admitir-se por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Isso faz sentido para você? Para mim faz todo o sentido do mundo, porque parece que eu vivo muitas vezes, né? Tem momentos da vida que a gente se sente infinitamente frágil, derrubado, jogado. É aí que a gente adoece, a gente gripa. A gente se torna mais vulnerável a doenças oportunistas. Tem momentos que a gente está muito mais forte, ativo, então nada acontece. Tem momentos que a gente está muito estressado com o trabalho, ou seja, lá com o que for, e a gente se auto-envenena. Gera aí uma gastrite, uma úlcera nervosa, problemas psiquiátricos, desequilibra todo o processo químico cerebral. Ou seja, é o espírito que manda no corpo. E hoje em dia, a nossa medicina tem caminhado mais para ser uma medicina holística, que as medicinas orientais, ou ditas alternativas, já fazem isso há muito tempo, como a acupuntura, por exemplo, ou tantas outras, né? Que vê um homem como um todo, a nossa medicina começa a enxergar, parar de enxergar parte. Olha, eu vou enxergar só o seu estômago e começar a perguntar, o que é que você está fazendo? Como você está se comportando, né? Você está ficando com raiva? Você está ficando muito nervoso? Porque quem determina o que o nosso corpo vai passar é o próprio espírito. E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima. Os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira etc. moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Escusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. Bem curioso, né? Agora eu estou entendendo porque o título A carne é fraca é desculpa dos fracos. Se a carne é fraca, o corpo é fraco, é porque o espírito é fraco. Já que nós somos, nós temos poder sobre o nosso próprio corpo, né? Mais do que a gente pode não saber controlar. Mais que temos, temos. O espírito é quem dá a carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material o cunho do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração, para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. A responsabilidade moral dos atos devida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito, e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puder diz, coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda uma vez a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Revista Espírita, março de 1869. Que curioso, né? Nós temos aí um exemplo claro, né? Já que a gente está falando sobre a carne é fraca no capítulo, ainda na primeira parte, né? As penas futuras, segundo o Espiritismo, a gente começa a aprender que tudo é consequência dos nossos atos. Mesmo quando a gente não sabe, mas o nosso corpo responde ao nosso espírito. O nosso espírito controla o corpo. Não somos vítimas. Nunca seremos vítimas. Nós somos senhores das nossas ações, senhores dos nossos sentimentos, e senhores, inclusive, das nossas doenças. De alguma maneira, ainda a gente não consegue controlar, mas somos causadores das nossas doenças. A gente não está sendo castigado por nada. Então, assim... Aí eu entendi por que isso está em penas futuras, né? Por exemplo, eu tenho diabetes mellitus alimentar. Porque fiz um monte de porcaria ao longo dos últimos 20 anos. Sou doido por carboidrato, não por doce, mas por carboidrato, que dá na mesma, vira açúcar do mesmo jeito. É eu que não corra, eu que não faça exercício, e graças a Deus eu estou conseguindo fazer todo dia, eu que não limite a minha boca para ver o que vai acontecer comigo. É fácil? Não é fácil. Nenhum pingo. É um horror, assim, é uma batalha que eu travo com o meu próprio corpo. Eu tenho síndrome... É uma síndrome que cresce gordura só entre os órgãos na barriga. Eu tenho barrigão, né? Acho isso horrível. Não queria ter. Já pensei um monte de vezes em fazer alguma cirurgia de lipoaspiração. Morro de medo. E tento, a todo custo, controlar o peso. Engorda dois quilinhos ali, emagrece três aqui, depois engorda quatro, depois emagrece mais três, e assim vamos vivendo, tentando controlar pela boca, tentando controlar com exercício físico, porque eu sou o senhor da minha doença. Se eu tenho isso, eu não estou sendo castigado e nem condenado. Se eu mudar de atitude, talvez ela se reverta. Talvez eu não a tenha mais no futuro. Né? Se eu emagrecesse dez quilinhos, estava tudo tão maravilhoso. Mas como é que faz isso, meu pai? Ah, meu Deus. Mesma coisa colesterol. Também tem colesterol alto, toma remédio todo dia. É castigo? Não é castigo. É consequência. Porque eu adoro fritura. Como todo dia? Não. Já comi? Já comi. Especialmente quando a gente tem 20 anos de idade, a gente acha que é imortal, né? Você pode comer até pedra, que não vai te fazer mal. Mas 20 anos depois, você fica assim, caramba! Teve um ano que eu passei, eu passei a trabalhar aqui no centro de Rio Preto, e eu almoçava todo dia num lugar que é assim, é o portão do inferno de maravilhoso. Mas é o inferno porque assim, chama doçura o lugar. Ai, meu Deus. Até babo. Aí é o meu espírito fazendo eu salivar. Tem uns salgados lá. Gente, é uma coisa assim que é de outro mundo. Maravilhoso você comer de vez em quando? Maravilhoso. Pode comer, porque senão não vale a pena nem estar vivo. Mas, eu almoçava todo dia, comia dois salgados e um bolo. Ai, eu não tinha barriga. Ai, que vontade de voltar. Quem fez isso? Quem fez essa pena futura pra mim mesmo? Eu? Não é que a carne é fraca, é que o meu espírito é fraco sobre isso. Então, a gente encerra hoje dizendo assim, eu sou o exemplo mais claro sobre isso. Ah, quando a gente conseguir controlar os nossos, as nossas vontades, os nossos desejos, como a gente vai mudar corpos mais saudáveis, aqui nessa vida, não precisa nem ter um corpo geneticamente modificado. se eu tivesse mais força de vontade sobre a minha boca, por exemplo, eu teria um corpo mais saudável. Imagine isso com as encarnações futuras. Vai ser maravilhoso. mas é isso. No próximo encontro, no próximo episódio, nós vamos falar sobre princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então, já começou bem. Eu te espero. Você não vai perder, né? Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto